Hoje no Sobrecarris estamos cheios de novidades, temos uma localização preferida para o novo aeroporto. A razão para Campo Teiro de Alcrescete ter mais vantagem é porque, para já, é um espaço público, vendas novas envolve as propriações, está mais próximo de Lisboa. No fundo, a alta velocidade vai ter de dar uma curva à margem sul para passar para Alcrescete, vai ser um dos temas hoje. Temos também a questão do lançamento do concurso para a alta velocidade, esta primeira fase, e a linha do Minho, com uma modernização low cost, cheia de problemas. Como sempre, comigo, Ruben Martins em gestão, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos! Olá! Olá, Viva! Bem, hoje temos muitas coisas para falar. Alta velocidade, parece que temos uma nova localização para o aeroporto de Lisboa que de nova nada tem. Vai-se a ver isso, Sócrates era um visionário em 2008, ele é que tinha razão. Pedro Nunes Santos, já, agora. Pedro Nunes Santos é posterior, mas sim, é verdade, é verdade. Nesta terça-feira, o grupo de trabalho coordenado por Rosário Partidário apresentou relatório sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa. percebe-se que depois de muitas opções em cima da mesa, houve uma altura em que as opções se multiplicaram, houve uma altura em que falámos até mesmo quase de forma irónica na questão de qualquer pessoa podia escolher uma localização para o aeroporto, acabou por ficar aquela que já estava escolhida há muito tempo. Falamos de Alcochete e, por isso, Carlos, vou começar contigo hoje. Quando falamos de Alcochete, falamos numa boa solução para substituir o aeroporto Humberto Delgado no centro de Lisboa, já podemos dizer que o aeroporto está no centro de Lisboa, ou é um problema especialmente no que toca à integração ferroviária depois do eixo de alta velocidade? Qual é a tua visão sobre esta localização? Qualquer localização a sul do Tejo causa-me alguma apreensão porque isto vai fazer com que o país tenha três aeroportos a sul do Tejo, Alcochete, Veja e Faro, e um aeroporto a norte do Douro e, na margem norte do Tejo, onde está Lisboa, a grande Lisboa e o centro do país, não haverá nenhum aeroporto. Independentemente dessa localização, a acessibilidade ferroviária que está prevista neste caso tem implicações muito grandes no traçado da linha de alta velocidade. Eu diria que esta localização, se se concretizar, porque para já isto é apenas o resultado de um estudo e carece de uma decisão política, não sabemos que governo é que vai tomar, mas perdendo o princípio que efetivamente fica assento de uma vez por todas que o campo de Alcochete será a localização para o futuro aeroporto de Lisboa, mesmo como está previsto que numa primeira fase seja um segundo aeroporto e que depois migre para aeroporto único com o Feixo da Portela, se isso acontecer há aqui duas consequências em termos de infraestruturas que são determinantes para o país. A primeira é que isto obriga à construção da terceira travessia do Tejo, ou seja, é algo que já está previsto no plano internacional. Já não obrigava, Carlos? Mesmo que não houvesse aeroporto, não era... Que dá-lhe urgência e emergência. Portanto, é algo que deixa de ficar apenas no papel no plano ferroviário nacional e que passa a ser obrigatório, urgente, avançar com a terceira travessia do Tejo. Porque o aeroporto não pode ficar desligado da cidade de Lisboa sem o bom acesso ferroviário, a ponte 25 de Abril não serve, e portanto a TTT é mesmo para avançar se o aeroporto no campo de Tio de Alcochete também avançar. É claro que a terceira travessia do Tejo não se justifica só pelo aeroporto, é o aeroporto que lhe vai dar gás, digamos assim, mas a nova ponte sobre o Tejo, as células Barreiro, vai servir também para ligar o Alentejo e o Algarve, vai servir também para ligar Madrid, vai servir também para aproximar a Península de Setúbal à Grande Lisboa e, portanto, criar ali um anel de comboios suburbanos pela ponte 25 de Abril e pela terceira travessia do Tejo, circular em que, de facto, vai integrar melhor a Península de Setúbal na área metropolitana de Lisboa. E, por fim, até para o transporte de mercadorias a ponte vai ser importante porque, como sabemos, há grandes limitações e constrangimentos à passagem de comboios de mercadorias na ponte 25 de Abril e, portanto, a TTT é claramente a grande peça em falta na nossa rede ferroviária nacional. Espero que a construam com quatro linhas e não só com duas porque, de facto, aquilo vai lá passar tudo. Suburbanos, longo curso, shuttles para o aeroporto, internacionais e, portanto, é, de facto, uma consequência imediata desta localização é a prioridade dada à terceira travessia do Tejo. A segunda consequência é uma alteração ao traçado da alta velocidade. Se neste momento o que estava em cima da mesa era um Porto-Lisboa que, numa segunda fase, faria, leiria carregado e, numa terceira fase, carregado Lisboa, o que vai acontecer agora é que a terceira fase, o carregado Lisboa, vai ser feito pela margem esquerda do Tejo. E, portanto, o que vai ter que acontecer é a linha de alta velocidade cruza o Tejo na zona do carregado, serve o aeroporto em Alcochete e, depois, entra em Lisboa pela terceira travessia do Tejo. É uma coisa curiosa, paradoxal, anacrónica, que um passageiro vindo do Porto para Lisboa acaba por entrar em Lisboa no sentido sul-norte porque vai entrar em Lisboa do Barreiro para as Celas. Em sentido contrário, alguém que apanha o TGV para o Porto vai começar por atravessar o Tejo para sul para depois inverter para norte, passando por Alcochete. Mas não faz sentido manter a ideia de ter serviços diretos Lisboa-Porto sem passar pelo aeroporto e que aí utilizariam a linha por Vila Franca e depois entrariam na linha de alta velocidade no carregado? Ou seja, que não tivessem obrigatoriamente de ir dar a volta pelo sul do Tejo, neste caso? Não, eu penso que a linha de alta velocidade não pode deixar de servir o aeroporto porque a acessibilidade ferroviária ao campo de TGV de Alcochete, ao aeroporto, não é só para servir Lisboa, não é só para ter ali um serviço de shuttle suburbano. Portanto, é uma infraestrutura demasiado importante, é um grande polo gerador de tráfego e é importante que passem ali comboios de longo curso que sirvam Leiria, que sirvam Coimbra, Aveiro, o Norte e depois também todo o sul do país. E por isso eu acho que é inevitável que a linha de alta velocidade acabe por passar para Alcochete. Mas, Carlos, não é contraditório, por exemplo, para alguém que quer fazer Leiria Lisboa ter de ir ao campo de TGV de Alcochete e entrar pelo sul? Ou seja, haver essas duas opções? Havia ligações que continuariam a entrar pelo Norte de Lisboa, pela Margem Norte, não é mesmo? E havia ligações que entravam pelo sul? Oh, Ruben, eu penso que isso é duplicar infraestrutura. Seria desejável, seria muito interessante, mas já é muito caro e, portanto, a ter que tomar opções eu penso que qualquer governo vai optar por se aproximar do polo gerador de tráfego. Isto não significa que eu esteja muito entusiasmado com esta ideia de Alcochete, mas, de facto, parece-me inevitável que a linha acabe por entrar pela Margem Sul. Aliás, devo dizer-te que isto, para mim, é revisitar um conjunto de artigos que escrevi entre 2005 e 2007, em que, na altura, o que estava em cima da mesa era OTA versus Alcochete, e também já nessa altura se falava da linha de alta velocidade Lisboa-OTA-Porto e Lisboa-Alcochete-Porto, sendo que próximo de Lisboa ou entrava em Lisboa pela Margem Sul ou pela Margem Norte. E, portanto, agora, 20 anos depois, voltamos ao mesmo. Está-se a falar exatamente das mesmas coisas. Diogo, e tu? Qual é que é a tua visão? Até se pode criar uma espécie de anel, uma espécie de anel, uma espécie de circular, ou seja, pode fazer um circuito Alcochete, vai à ponte, passa por Lisboa e depois vai por aí acima. Até pode funcionar em... numa espécie de circular. Não, Carlos? Oh, Diogo, eu acho que sim. E isto é muito divertido. Nós desejarmos... São dois, são dois. São dois. Sim, isto é muito divertido. Nós achamos que é muito lógico. Só que estamos a falar de infraestruturas que são extremamente caras. E nós olhamos para este país que tem um plano chamado Ferrovia 2020, que começou, supostamente, em 2016 e que ainda não está em metade. E, portanto, eu pergunto-me, eu pergunto-me como é que nós vamos construir este grande novo aeroporto, como é que vamos lá fazer passar a alta velocidade, como é que nós construímos uma terceira travessia do Tejo que custará um mínimo de mil milhões de euros e, portanto, podemos continuar aqui muito a divertir-nos a desenhar linhas irradiais e linhas circulares. Eu tenho, como é o habitual ceticismo, muitas dúvidas em que isto se concretiza. Ó Carlos, mas sempre dissemos que a terceira fase de alta velocidade ficaria para as calendas, não é? Portanto, o carregado de Lisboa ficaria para as calendas. Ou seja, numa coisa não inviabilizaria a outra. Claro que sim, ficaria para as calendas. Mas o facto de se agora implantar um aeroporto no campo de tiro de Alcochete obriga a que essa terceira fase não fique para as calendas. Diogo. Agora, o que não invalidemos é a quadruplicação da linha do Norte em Vila Franca. E isso é que não pode ficar de fora independentemente do aeroporto de serem Alcochete em vendas novas ou em qualquer localização na margem sul do Tejo. A quadruplicação vai ter de avançar. Tem de haver diálogo com a população, com a autarquia, mas isso tem de avançar. Agora, quanto à questão do ceticismo. É assim, se calhar, se não houver pessoas a pôr os tais pauzinhos na engrenagem, como tu costumas referir, se calhar as coisas têm maneira de avançar mais depressa e com mais qualidade. Fechamos o dossiê aeroporto mais depressa do que o líder da oposição e que o próprio governo. Conseguimos fechar isto em 10 minutos enquanto o país está há 50 anos à espera. E passamos para aquilo que é outro dossiê quente. Aliás, deixem-me confessar-vos que depois de, diria, 6, 7, 8 anos a esconder a sigla TGV, o Expresso resolveu trazer outra vez para a capa a sigla TGV. E parece que já não é tão mal vista assim que os portugueses já perceberam que na Europa toda se andava a construir linhas de alta velocidade e que nós é que estávamos a ficar para trás com a ferrovia que tínhamos neste momento. Diogo, TGV deixou de ser uma sigla mal dita para os portugueses? Eu espero que sim. Até porque espero que não sejamos alvo de uma frase do género. Temos de acordo aos sapatos como um ex-ministro das infraestruturas disse há dois anos para a região da Galiza por causa da saída sul de Vigo que é a única coisa que está a avançar já agora no projeto entre Vigo e Porto. Para já. Já passou da fase dos estudos. deixou de ser uma sigla mal dita porque é urgente uma alternativa à Linha do Norte. É pura e simplesmente isso. Chamem TGV, AVE, Chicanzen, o que quiserem mas o que nós precisamos mesmo é de uma alternativa à Linha do Norte que a Linha do Norte tem capacidade completamente esgotada é urgente construir-se uma nova infraestrutura e por isso a obra tem que avançar o mais depressa possível sem mais obstáculos resolvam isso PS, PSD qualquer que seja a futuralidade do PS resolvam isso. Vamos explicar às pessoas o que é que está em causa neste janeiro e porque é que é tão importante haver um sim neste janeiro o que é que se passa ao certo para agora haver uma grande pressa com um governo que entra em gestão nesta quinta-feira porque é que tem de ser já em janeiro o que é que aconteceu e que riscos é que corremos se não houver um sim neste janeiro o que é que se passa? A pressa é e deixando de ser António Jésseguro é que na véspera da demissão do primeiro-ministro a IP anunciou a infraestrutura a infraestrutura de Portugal anunciou que dia 15 de janeiro ia pôr a concurso público os primeiros 71 quilómetros de alta velocidade entre Porto e Oia isso foi na véspera da demissão do primeiro-ministro e este concurso convém que avance em janeiro porquê? porque até ao final de janeiro é o prazo para Portugal submeter a candidatura para receber cerca de mil milhões de euros em fundos europeus do Connecting Europe Facility porque se não submeter a candidatura nem sequer tem hipótese de eventualmente ser aprovada e de ser aceite e depois podemos atrasar este processo pelo menos mais um ano dois anos porque não sabemos quando é que vai ser a próxima ronda de candidaturas portanto é bom que este concurso avance já e que depois avance já a segunda fase entre Oian e Sor para que a tempo do Mundial de 2030 já possamos ter mais de uma centena de quilómetros de alta velocidade caso contrário chegamos ao Mundial de 2030 e entre Portugal Espanha e Marrocos quem é que fica para trás? É Portugal que não tem um quilómetro de alta velocidade isto porque o Évore Alvas o comboio vai andar ali por volta dos 220 230 240 portanto se isso é alta velocidade eu diria que não O cético Carlos Cipriano para essa pergunta Carlos continua cético em relação ao cumprimento destes prazos ou agora mais esperançoso? O meu estado de alma pouco importa para aqui mas sim continua cético eu acho que isto vai atrasar-se tudo irremediavelmente e que irão acontecer coisas que farão com que isto tudo se atrase não estou nada otimista mas concordo com a urgência que este governo apesar de estar em gestão está a dar este dossier porque de facto é importante avançar já com a primeira fase entre o Porto e o Sor e se isso avançar cá estaremos para aplaudir E em relação especificamente ao troço entre o Porto e Vigo sabemos que do lado espanhol a Galiza já estudou essas duas opções para a saída sul do Vigo mas ainda não sabemos o que é que se passa em Portugal já sabemos Carlos Cipriano ele está a dizer que não com a cabeça mas imagino que não tenhas grandes novidades sobre isso não há grandes novidades obviamente que vamos lá ver este governo quando estava o Pedro Nuno Santos como ministro tinha de facto assumido que era uma opção estratégica a prioridade ser chegar a Vigo em vez de chegar a Madrid e portanto era fazer aqui cozer todo o litoral atlântico da península de Lisboa a Vigo com um grande eixo um grande corredor ferroviário de alta velocidade que seria uma prioridade em relação ao Lisboa a Madrid o próprio ministro chegou a dizer na altura que os espanhóis neste caso os galegos teriam que dar corda nos sapatos para que se prolongue rapidamente a linha de alta velocidade do Porto a Vigo bom isto era um pensamento estratégico que aliás o próprio João Carvinho quando foi ministro há 20 anos também já o tinha eu não estou em desacordo com isso acho isso muito bem agora o que eu tenho dúvidas é que se ainda não começamos a linha Porto-Lisboa como é que se já está a pensar no Porto-Vigo agora havendo capacidade técnica da parte da engenharia pois que se comece já a fazer os projetos que se comece já a trabalhar nisso mas como digo se nós não conseguimos modernizar a linha do Oeste se estamos a ver como as obras no Algarve estão atrasadas como vamos ver adiante quando o Diogo falar do que aconteceu no Minho as coisas estão como estão o que é que nos pode levar a crer que isto vai correr bem do Porto para a Vigo eu até questiono se será mesmo necessário construir a nova linha entre aquele troço entre Braga e Valença muito honestamente porque é uma obra que supera os mil milhões de euros são mil e trezentos milhões de euros pelo menos além de afastar a região Minho dos benefícios porque aquilo vai ser construído no eixo Braga-Valença vai estar muito mais perto do Ponto de Lima do que propriamente Viana do Castelo de Barcelos e de Vila Nova de Serveira e de outras localizações eu pessoalmente questiono quando ainda temos uma linha do Minho aí Diogo conceptualmente faz sentido que haja uma linha de alta velocidade Braga-Vigo porque senão não tens linha de alta velocidade porque a linha do Minho tal como está não pode ser aproveitada para mais já não dá portanto tens que sempre fazer uma nova linha não a linha do Minho neste passa no meio de localidades tal como está o seu traçado podes fazer ali umas variantes podes fazer uns remendos não creio que seja uma solução de futuro para o século XXI para ligar o Porto e Vigo e portanto eu penso que de facto tu podes alterar a prioridade podes começar por fazer Porto-Braga e depois Braga Vigo ou Valença mas eu penso que de Braga para Norte é necessário uma linha nova porque senão não consegues ter velocidade para fazer Porto-Vigo numa hora da alta velocidade para a velocidade tradicional e focando o olhar no Minho Diogo temos uma modernização que efetivamente aconteceu na linha do Minho portanto ao contrário do Oeste ou do Algarve que ainda temos muito tempo de obra pela frente mas as coisas não ficaram extraordinariamente incríveis não é isso também já temos ido falarmos sobre isso já várias vezes mas Diogo tu fizeste um retrato mais fino sobre o que é que aconteceu no Minho e pergunto-te isso mesmo o que é que aconteceu na linha do Minho depois da modernização é que a questão foi mais 83 milhões de euros fundos europeus com participar em 2 terços desta verba mais 6 anos de obras e o que é que nós temos para dar uma pequena ideia porque isto vê-se bem é que o comboio a diesel o Celta que continua a ser o comboio mais rápido da linha do Minho apesar de tudo é incrível ora se eu usar o Celta o tempo de viagem é semelhante àquilo que era praticado antes das obras e porque é que é semelhante porque não houve aumentos de velocidades há problemas nas estações há comboios que não cabem em várias estações por exemplo porque o único ganho que houve e que foi na ordem dos 10 minutos foi pela troca do material a diesel por material elétrico que é usado nos interregionais e nos regionais porque o comboio elétrico como é natural tem um poder de aceleração muito maior é muito mais rápido e também é mais prático para frenar mas há muitos erros que continuam mesmo depois destas obras vou-vos dar mais um exemplo apiadeiros da FIF âncora praia e milê do Minho que são beneficiados com o comboio interregional que é a locomotiva 2600 mais as carruagens arco estes apiadeiros só têm 80 metros de plataforma ora basta a arco ir com 3 carruagens como é normal mais uma locomotiva a locomotiva já tem de ficar de fora já para não falar que chega a haver situações como nas festas da Senhora da Agonia em que as arco o comboio tem de levar 4, 5 ou 6 carruagens e em agosto o comboio teve de parar duas vezes no mesmo sítio porque para as pessoas poderem entrar e sair do comboio em segurança caso contrário é completamente impossível e o mais preocupante é que isto aumenta o desgaste do material prejudica o tempo de viagem porque demora-se muito mais tempo a entrar e a sair do comboio e alegadamente segundo a CP a IP foi alertada para esta situação e nada foi feito estamos a falar de mais de 6 anos de obras há ainda outros problemas há sinalização que está mal colocada ou que está mesmo em cima da saída da plataforma ou então que está a mais de 600 metros de distância da estação e depois de uma curva em Barroselas para vos dar mais um exemplo quando o comboio está no sentido de Valença para o Porto o comboio sai desta estação e só 600 metros à frente depois de uma curva é que se sabe qual é que é o sinal ou seja um maquinista pode arrancar com o comboio avança avança já atingiu 70 km por hora e de repente pode ver um sinal vermelho à sua frente lá tem que frenar o comboio porquê? porque este sinal está mal colocado não há sequer um replicador de sinal e aí no caso o comboio dos comboios mercadorias pressupunha-se que pudessem circular comboios com 750 metros de comprimento mas neste momento não é possível o máximo que se está a conseguir são 300 metros questiona-se no fim disto para que é que foram mais de 6 anos de obras? quais é que foram os benefícios para a população? porque é que isto acontece? onde é que está a tal auditoria? se há tantos consensos para a Ferrovia em Portugal onde é que anda a auditoria ao Ferrovia 2020? onde? Carlos é mais uma prova de que estas modernizações do Ferrovia 2020 ficaram muito aquém daquilo que podiam ter sido se tivessem sido bem estruturadas bem pensadas e bem planeadas e mesmo aquela desculpa de isto era um programa para mercadorias como o Diogo disse falhou porque na linha do Minho não temos 750 metros sim, disseste que é mais uma prova eu diria que é a prova é a prova porquê? porque a linha do Minho terá sido o primeiro projeto do Ferrovia 2020 vindo a ficar concluído apesar deste atraso todo e os resultados estão à vista e portanto basta replicar estes problemas que o Diogo acabou de enumerar para as próximas linhas que vão ficar concluídas e eu refiro nomeadamente ao Algarve ao Oeste e à Vera Alta e eu penso que o que aconteceu no Minho vai acontecer também nestas linhas as pessoas vão descobrir que depois de anos de obras depois de milhões enterrados nestas modernizações low cost quando tudo estiver concluído os comboios não vão andar muito mais depressa vai haver problemas também com os cruzamentos e com as plataformas e no fim de contas a única coisa que se vai ganhar é algum conforto porque vai-se viajar mais confortavelmente em comboios elétricos em linhas onde se desliza melhor mas de facto não vai haver aquilo que teria sido decisivo para pôr um comboio a ferrovia como o grande modo de transporte estrutural do país que era aumentos de velocidade e aumentos de frequência vai continuar a haver comboios a andar demasiado devagar para que possam ser competitivos com a rodoviária e vai continuar a haver falta de capacidade que não vai permitir que as pessoas tenham muitos comboios como opção para as suas deslocações e portanto vamos assistir por exemplo na linha da Beira Alta que para haver um cruzamento entre comboios como não há sinalização não há toque de deslizamento o comboio para cruzar vai para a linha desviada e depois o comboio que vem a sentido contrário vai ter que vir mais devagar para poder cruzar e isso vai ter implicações na velocidade que vai ser mais lenta e implicações no desgaste material também não é? Portanto vamos ter comboios que por exemplo a descer a Beira Alta que podiam passar a 120 140 vão ter que passar a 24 kmh para fazer um cruzamento porque se quis poupar nas agulhas nos topos de deslizamento e portanto multipliquemos isto várias vezes por dia durante vários anos e temos aqui muito desgaste de material e temos aqui muito tempo perdido e depois também vamos ver também na linha do Oeste que efetivamente não vai haver grandes aumentos de velocidade que o comboio não se torna competitivo face à rodovia e no Algarve também já falámos que vai ser também praticamente um flop aquela suposta modernização portanto este artigo do Diogo tem o mérito de enumerar os problemas que já estão a acontecer na linha do Minho e a frustração que é aquela modernização e que pode ser replicada também para outras modernizações Carlos Cipriano Diogo Ferreira Nunes um abraço forte e até ao próximo Sobrecarris até ao próximo episódio O público fica no ouvido do Diogo do Diogo A CIDADE NO BRASIL